Bom dia! Amém! Quanto estão felizes de estar na casa do Senhor esta manhã? Amém! Estou muito feliz! Olha, minha irmã, que gogó é esse, hein? Meu Deus do céu! Eu não sei nem se sou digno de pegar no violão outra vez. Meu Deus do céu, o próximo louvorzão eu quero é a irmã lá, lá no alto. A gente faz um louvorzão, a gente convida as igrejas, a gente faz um louvorzão lá no alto. Então eu vou querer a irmã lá, meu Deus do céu. Vou devolver, é só por um dia. Meu Deus do céu, que bênção. Amados, todos estão felizes com o Senhor? A sua manhã? Glória a Deus! O Senhor é maravilhoso, amém? Para quem não me conhece, crentoso me conhece, mas meu nome é Maurício Brito. Não sou o irmão do missionário Barço Brito, lá do Corel, mas sou o irmão em Cristo dele. Amém? Glória a Deus! Apesar de termos o mesmo sobrenome, somos irmãos em Cristo. Amém? Glória a Deus! Então, meus amados, eu quero compartilhar esta manhã. Amém? Uma palavra que está em 2 Coríntios. 2 Carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4 A partir do versículo 8 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 E diz assim, todos acharam? Amém! Amém! Glória a Deus! Em todos somos atribulados, porém, não angustiados. Perplexos, porém, não desanimados. Perseguidos, porém, não desaparados. Abatidos, porém, não destruídos. Oremos. Pai amado e querido, lemos a tua santa e preciosa palavra. Que o Senhor possa abrir, meu Deus, os nossos olhos, os nossos corações. Meu Deus, o Senhor venha implantar, meu Deus, a tua mensagem aqui nesta manhã. Meu Deus, que eu possa ser, meu Deus, um pequeno canal, meu Deus, para que a tua igreja possa ser abençoada. E logo depois, meu Deus, a missionária, meu Deus, possa completar, meu Deus, o que tu queres aqui nesta igreja, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa-me nesta manhã, meu Pai. Esvazio o aluno, esvazio o Maurício, meu Pai. E usa como teu vaso, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E todos somos atripulados, porém, não angustiados. Perplexos, porém, não desanimados. Perseguidos, porém, não desaparados. Abatidos, porém, não destruídos. Às vezes você se pergunta, meu amado. Às vezes você se pergunta, você para em casa, naquele momento de reflexão. Só você, você e Deus em casa. Aí você se pergunta, aí vem as coisas que estão acontecendo com você. E você se pergunta, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por esse e esse e esse problema? Senhor, por que está acontecendo isso tudo? Por que situação daquelas de tribulação que você fica com a cabeça estourando? Por que você não sabe o que vai fazer? Você não sabe por que você é crente? Por que está acontecendo isso com você? Situações que você fica angustiado, como diz a palavra. Paulo estava angustiado, que ele diz. Situações que você fica perplexo. Você fica assim, meu Deus, como isso pode estar acontecendo? Situação que te deixa desanimado. É, crente que desanima. Tem momentos, não devemos, mas tem crente que desanima. Situações que nos deixam abatidos. Amém? Situações que nos deixam para baixo. De você a ponto de pensar em abandonar o Evangelho. De você abandonar a fé cristã. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Jesus não abandonou. Ele deu o seu sangue naquela cruz por você, por mim. Mas o Paulo, ele termina o versículo lá, dizendo, porém não destruídos. Passamos por tribulações. Passamos por momentos que estamos abatidos, perplexos. Amém? Se alguém disse para você, eu sempre costumo dizer isso. Se alguém disse para você, que ser crente ia ser fácil, mentira para você. Você vai ter luta. Você vai ter situações que vão te deixar abatidos, perplexos. Situações que vão te deixar desanimado. Mas você não vai ser destruído. Como nós acabamos de cantar, não há Deus maior. Não há Deus maior. Ele criou um homem. A sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele criou um homem. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é um pequeno, sabe o que quer dizer cristão? Pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Não desanima não, meu irmão. Não desanima não. Lá no versículo 16. Parte lá. Olha o que Paulo diz aqui. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Versículo 18. Não tendo nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm, são temporais. E as que se não vêm, são eternas. Glória a Deus. Que você possa pegar essa palavra, meu irmão. Está passando por luta? Está passando por tribulação? Pensa que você tem um Deus maior. Um Deus tão grande como você acabou de louvar aqui. Não há Deus maior como o nosso Deus. Aquela leve e momentânea tribulação que você está passando, ó, é pequena. Pega essa leve e momentânea tribulação, bota debaixo dos seus pés e pisa e segue em frente. Amém? Amém, igreja? Eu posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. O teu Deus é um Deus grande. O teu Deus não é um Deus que está pregado no madeiro, como na igreja romana. O Deus pregado no madeiro é um Deus triste, um Deus derrotado. Não, o teu Deus é um Deus vitorioso, que venceu naquela cruz. Amém? Que foi até o inferno e pegou a chave. E hoje você tem vida. Porque você segue um Deus vivo, que você segue um Deus grande, e você segue um Deus poderoso. Amém? Você pega um tranque no seu coração, as sete chaves e joga a chave fora. Porque Deus é contigo. Amém? Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor. Que a partir de hoje nós não possamos nos desanimar, Senhor, diante das circunstâncias. Mas que nós possamos, Senhor Deus, crer no teu poder, Senhor. Que é o que nos faz seguir, Senhor. Que é o que nos faz ter vitória, Senhor. A nossa fé em ti, Senhor. O Senhor nunca deixou o Deus no justo e desamparado. Nem a sua descendência mendigou o pão, Senhor. Mas o Senhor já deu as vitórias em nossas mãos. E nós temos que entender isso, Senhor. E seguir em frente. Porque Satanás, meu Deus, ele não tem domínio sobre o povo de Deus, pois ele já é derrotado. Para honra e glória do teu nome. Você pode apontar o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Braitos. Graças a Deus. Leia. E aí